Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra todos, bom dia pra sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Dilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Toda semana nos ajudando a refletir sobre o Evangelho, nos colocando por dentro da beleza que é a igreja. Dom Dilo, bom dia, Dom Dilo. Bom dia, Padre Jorês, bom domingo. Bom domingo de Ramos. Domingo de Ramos. E bom dia a vocês também, que hoje também nos acompanham nesse nosso encontro semanal. Hoje é domingo de Ramos. A gente chama domingo de Ramos e da paixão do Senhor? É, na liturgia é domingo de Ramos e da paixão do Senhor. É o domingo da paixão, então. É domingo da paixão do Senhor. Olha que interessante. Na verdade, o centro dessa celebração não é isso dos Ramos, né? Não, não é a benção dos Ramos. Este é um acréscimo. O centro da celebração do domingo de Ramos já é a leitura da paixão. Por isso que a gente, os parâmetros são vermelhos, né? Hoje, né? São vermelhos, lembrando justamente a paixão. A gente chama sexta-feira da paixão também. Sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão. Só que nós ficamos meio distraídos e a gente não percebe. Logo no início da benção dos Ramos, do início da processão dos Ramos, o celebrante começa assim, dizendo que com esta, com este rito, iniciamos a celebração da Páscoa deste ano. Interessante. É, transcorridos os, assim a gente fala, transcorridos os 40 dias, assim que é. Exatamente. Então, mas é interessante lembrar que, portanto, a celebração da Páscoa começa já no domingo de Ramos e toda a Semana Santa, que tem o seu momento alto no tríduo pascal, tudo isso é a celebração da Páscoa. Quando termina a quaresma? Bom, na verdade, a quaresma termina... Na quarta-feira. É, a gente ainda continua a Semana Santa considerando como parte da quaresma. Na verdade, já se deveria considerar encerrada a quaresma com o domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Porque inicia a celebração da Páscoa. Isso. Dom Dilo, e hoje é um dia que se faz a procissão para lembrar aquele momento, aquela entrada, né? E tem dois momentos fortes, porque um momento é o momento que você inicia, proclama o Evangelho, né? Lembrando, justamente, a entrada. De Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo, com gestos bonitos, de acolhida, né? Que eram usuais para acolher o Rei Novo, entrando em Jerusalém. Ele era ungido em Belém, ou então, onde? Ou na cidade de Davi, né? Belém. Ele era ungido lá e depois entrava solenemente, com um cortejo, assim, triunfal, né? Entrava em Jerusalém. E a profecia diz também que o Messias virá por Betifagé, entrando naquela porta do lado do... Que teria do lado de Jerusalém, uma porta que tem do lado do Jardim das Oliveiras, né? Sim, foi o que, de fato, Jesus fez, né? Como Messias, como rei, como... Na verdade, o evangelista coloca isso na linha do cumprimento das escrituras, sempre, né? Só lembrando do que a gente está falando, a gente está falando do evangelho de Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. De 1 a 11, que narra, justamente, a entrada de Jesus em Jerusalém, pelo lado ali de Betifagé, né? Vem de Betifagé, né? Vem por ali. Você está mostrando como se estivesse vendo o mapa. Vendo o mapa, é verdade. Porque tem um cemitério ali dos judeus, ali naquela região, né? Que eles dizem que o Messias vai passar por ali e ressuscitar todo mundo, né? Ressuscitar. Todo mundo, né? É verdade. O Dom Dílio, mas o senhor falou que o centro é a paixão. Por isso é... Porque nós temos, na Semana Santa, dois momentos de leitura da paixão, né? Paixão, hoje e na próxima sexta-feira, né? Sim. No Domingo de Ramos, sempre se lê um dos três sinóticos. Ah, sim. E, na sexta-feira santa, é sempre São João. A paixão segundo São João. De fato, na liturgia da Semana Santa, a leitura do relato da paixão é fundamental. Porque é o relato narrativo justamente da paixão de Jesus, né? Os últimos passos, os últimos dias, depois algum relato até inclui a última ceia ou parte da última ceia, né? E depois a prisão de Jesus, o julgamento, a condenação à morte, o caminho do Calvário, a crucificação à morte e a sepultura de Jesus, né? Tudo isso faz parte da leitura da paixão. Que, segundo os estudiosos, de fato, constitui o núcleo mais antigo dos evangelhos. Que, antes dos evangelhos terem sido escritos, havia a proclamação, a encenação, né? Quase como se fosse um relato teatral, né? Da paixão do Senhor. E, depois, esses relatos da paixão, que claramente incluíam também o querigma da ressurreição. Sim. A partir daí, começou a, digamos assim, a ser montado o relato de todo o evangelho. Que, então, refaz a vida de Jesus como um todo. O senhor usou uma palavra, querigma da ressurreição. O querigma era esse grande anúncio, né? Sim, o anúncio da ressurreição de Jesus como o centro originário da nossa fé. Isso, tudo parte desse anúncio, né? Tudo parte desse anúncio, né? Então... Que, também, é o Senhor ressuscitado que, finalmente, dá o dom do Espírito Santo e envia em missão, né? E, aí, começa a missão da igreja de chamar a todos a fé em Jesus Cristo ressuscitado. E, o domingo de hoje é marcado, de uma forma muito antagônica, essa coisa da alegria da entrada e, logo depois, a gente entra... No drama da paixão. No drama da paixão, né? É verdade. É um contraste, né? Mas, esse contraste, claramente, existe, né? Sim. Tem um lado a exultação, né? Do povo, a alegria do povo, das crianças, inclusive. E, depois, entra, justamente, toda essa trama para levar Jesus à morte, né? Essa trama já existia antes, né? Sim. Mas, ela se consolida durante esses dias que se seguem a entrada de Jesus em Jerusalém. E, enquanto Jesus, inclusive, nem fica em Jerusalém, não dorme em Jerusalém. Nesses dias, ele sai de Jerusalém para dormir em Betânia. Interessante. Depois, volta a Jerusalém durante o dia, né? E, aí, se consolida a trama, né? De entregar Jesus, de trair Jesus. Judas, que faz a negociata e assim por diante, lá com as autoridades para entregar Jesus. E, Jesus, continua os seus ensinamentos. Sobretudo, no Evangelho de São João, da entrada de Jesus em Jerusalém, até, de fato, a paixão se consolidar. Tem vários capítulos que tem os ensinamentos de Jesus. Dom Dias, o senhor falou que o ápice é o tríodo pascal. Mas, no tríodo pascal, a gente poderia dizer, o núcleo seria a vigília pascal. A vigília pascal, de fato, né? Na liturgia, ela, de fato, é o momento mais solene, mais denso da liturgia durante o ano, né? É uma vigília. Mãe de todas as vigílias. Mãe de todas as vigílias. Vigília, portanto, não é só a missa, né? Vigília significa ficar acordado. Ficar acordado. Mas é uma vigília à espera da ressurreição. Então, uma vigília com cânticos, salmos, leituras, né? E vários outros elementos que compõem essa vigília, até que, finalmente, se chega à missa da ressurreição. Sim. Já na igreja primitiva, essa vigília, de fato, durava a noite toda. A noite toda, né? Isso, né? E também tem, claramente, os batismos, os batizados nesta vigília, né? Ô, Dom Andilo, então, nós veremos essa semana, a partir de quinta-feira, esses três dias centrais, né? Na quinta-feira, com o Lava Pés. É a missa que lembra a instituição da Eucaristia. É, a última ceia. O sexta-feira, que não a missa, mas há um momento... É, uma comemoração, né? Isso, é. A comemoração da paixão e morte de Jesus. Isso. E a sexta e o sábado, a madrugada, seria a madrugada de sábado? Sábado, a noite. A noite, né? A vigília, é claro, hoje, dificilmente... Há alguns grupos que celebram a noite toda, né? É. Mas começa mais tarde, né? Mas, senão, é normal que a vigília comece depois do pôr do sol. É, nunca de dia. Nunca de dia, né? De dia ainda não é vigília. É, então, para que se viva. A gente está indo para o final, mas eu queria rapidamente lembrar que hoje nós falamos, semana passada, da coleta da campanha da fraternidade. Aliás, nós temos duas coletas importantes. Nesses dias, né? Nesses dias. Hoje, nós temos a coleta para a campanha da fraternidade. E, sexta-feira da paixão, a coleta para os lugares santos. O senhor podia explicar para o sol? Então, hoje sim, quem hoje nos está ouvindo ou vendo, ainda é tempo de fazer o seu gesto concreto para a campanha da fraternidade. Passe na sua igreja, na sua paróquia, na sua capela e faça também o seu gesto de fraternidade em relação às pessoas necessitadas. A igreja recolhe isso, destina depois para ajudar as pessoas mais necessitadas ou projetos que estejam nesta linha de ajudar as pessoas necessitadas. Mas, na sexta-feira santa, tem uma outra coleta muito interessante. porque ela está voltada para ajudar os cristãos que vivem na terra santa. O que é a terra santa? Os lugares bíblicos. Isso. Os lugares bíblicos são, claro, Israel, a Palestina, a Síria, a Jordânia, o Líbano, mas também o Iraque. Iraque, né? A Turquia, terra bíblica. A própria Grécia. A Turquia é grande terra bíblica. A Ásia menor era quase a nossa. O Egito, tudo isso é terra bíblica, ou seja, terra das origens da nossa fé. E onde hoje há muito poucos cristãos. E os cristãos precisam da nossa ajuda. Sem a ajuda solidária dos cristãos do mundo inteiro, os cristãos nos lugares santos vão ficar sempre menos, além de sofrerem muito. Então, o gesto que hoje a igreja pede para todos nós é este, de solidariedade, de fraternidade com os cristãos que vivem lá nesses países. Lugares bíblicos, da terra santa, lugares das origens da nossa fé. Então, quando a gente participar da celebração na Sexta-feira Santa, ou da procissão... Beijamento da cruz. Beijo da cruz, beijo de Jesus morto. Sempre, normalmente, tem a coleta. Então, essa coleta se destina a esta finalidade. Isso. No dia terminamos, o Senhor vai nos dar a bênção, então. Certo. Com muito prazer. Eu desejo a todos, a partir de hoje, uma boa celebração da Páscoa do Senhor. Desde hoje, a Igreja Católica está em ritmo de Páscoa. E a Páscoa da Ressurreição é o próximo domingo. Que todos tenham uma feliz e santa vivência da Semana Santa, da Semana da Páscoa e da Páscoa da Ressurreição. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.